Sobre a Libertadores, que é o que já tá decidido, essa final entre Paranaense e Flamengo, lembrando, é jogo único, né, já nos últimos anos, a Comembol adotando isso pra final, no dia 29 de outubro, lá no estádio Monumental de Barcelona, em Guayaquil, é um jogo que vai colocar, vamos dizer assim, em lados opostos, times com propostas também muito diferentes. O time do Flamengo é um time que gosta de ter a posse da bola, um time muito qualificado, um time que tem um ataque muito poderoso, né, pra citar, vamos usar assim o Pedro pra exemplificar todos, vivendo uma excelente fase, contra um Atlético Paranaense que se defende muito bem, que não tem vergonha de jogar sem a bola, que já é um time, vamos dizer assim, que tá figurando no cenário sul-americano e internacional, com títulos já ao longo dos últimos anos, é bicampeão da Copa Sul-Americana, mas adquiriu mais espírito copeiro, mais casca também, agora com o técnico Filipão, que vai tentar o seu terceiro título. Então, uma final de jogos de times com propostas e identidades diferentes, confiro ao Flamengo um favoritismo pela qualidade técnica, mas por ser jogo único, tudo pode acontecer. Música 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 Música